Mais de 1.100 crianças das escolas do 1º ciclo do Conselho, pertencentes aos 4 agrupamentos de escolas, Gabriel Pereira, André de Gouveia, Severino Faria e Manuel Ferreira Patrício, participaram quarta e quinta-feira na festa do Jogar Mais, que decorreu no Complexo Desportivo Municipal. Acompanhada pela Vereadora da Educação do Desporto da Câmara Municipal de Evra, Sara Fernandes, a festa foi dividida em dois dias, com múltiplas atividades desportivas diferentes, em 28 estações, nomeadamente ténis, badminton, basquetebol, futsal, ginástica, voleibol, atletismo, rugby, handball, pentátilos, xadrez, patinagem, danças urbanas e taekwondo. Recorde que a festa do Jogar Mais é um dos pontos altos da atividade regular deste projeto municipal, que se desenvolve ao longo do Anolei TV.